Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Montamos aqui um gerador eólico ou hidráulico. Esse tem 22 polos e terá também 22 bobinas. Tem o eixo central, o rolamento interno e o rolamento externo, no mesmo eixo. E aqui nós estamos com 28 ímãs. Beleza? Aqui, ó, temos a colocação das bobinas. Está montado com 11 bobinas. Essa aqui é a primeira bobina. O início do enrolamento dessa, ele já vai sair direto para a retificação da ponte de diódola. O terno do enrolamento, ele entra no início do enrolamento da outra. E assim por diante. O terno do outro enrolamento entra no início da outra. O terno do outro enrolamento é anti-horário. Temos também o teu núcleo. É um parafuso com o núcleo daquele do Milton Cruz. Pode ser que alguma bobina dessa, para você ter um rendimento maior, você vai ter que colocar o início de uma bobina no início da outra. Ou talvez o término do enrolamento de uma bobina no término do enrolamento da outra. Nós temos 11 bobina. Ainda falta colocar mais 11. Aqui é a base central. E aqui nós temos, ó, uma lâmpada para fazer o teste. Esse multímetro aqui, ele vai verificar, ele está funcionando como um amperímetro. Vai verificar a corrente que vai para essa lâmpada. Nós vamos colocar esse gerador para rodar até uma rotação de 180 a 200 RPM. Aí aproximadamente. Nós temos um outro multímetro. Esse outro multímetro, ele vai fazer a medida da tensão. Está conectado. Aqui é o que nós colocamos, aqui tem um resistor aqui, ó. Esse resistor é verde aqui. Ele está isolado com fita isolante para evitar algum curto-circuito. Mas, é um resistor novo que nós colocamos aqui. Ele vai sair do positivo do capacitor. E vai dar uma queda de tensão, que vai ser desprezível, porque é 15R só o resistor. E temos aqui três capacitores. Um de 2.200 por 50. Um de 820 por 50. E temos um capacitor de 1.000 por 50. Todos três ligados em paralelo. O esquema elétrico dessa fonte aqui, é o mesmo daquele gerador elétrico que nós mandamos um esquema elétrico para os amigos aí. Para vocês aí. Beleza, pessoal? Nós vamos dar um pause pequeno aqui. Para colocar o rotor em cima do estator. Nós vamos dar uma ligada. Depois eu vou dar esse fio aí para descarregar. Vamos descarregar com esse fio. Depois nós vamos conferir a corrente que vai mandar para a lâmpada. E a tensão também que vai ser produzida também. Beleza, pessoal? Só um minuto. Aí, pessoal. Beleza? O rotor está colocado. Um rotor com 22 ímãs. Mas tem 28. Porque em cada local dá para colocar dois ímãs, um em cima do outro. Então, são 22 polos, mas com dois ímãs cada. Por enquanto, só está com 28 ímãs. Coloquei só seis a mais. Então, nós vamos fazer um pequeno giro aqui. Esse giro não vai passar de 180 rotações, não. Essa primeira parte do giro, nós vamos conferir a tensão. Tem que dar mais um pause. Eu queria conferir a tensão sem a carga, sem a lâmpada. Então, nós vamos aqui, ó. Dá mais um pause para desligar. Aí, pessoal, voltando. Agora nós vamos... Dar uma rotação aqui. Ó, até 200 rotações. 44.3 volts. Chegou até 50 volts, aproximadamente. Desmontando ele, ficou um pouco desbalanceado. Mas ele está quase desbalanceado, eu separei. Agora vamos descarregar. Descarregar o capacitor. Para ver o estralo, né? Escutaram aí o estralo? Mais uma vez. Olha lá, a tensão. 42, 43. Vamos descarregar mais uma vez com esse fio aqui, ó. Está se carregando bem, né? Agora vou dar mais um pause para ligar a lâmpada. Pessoal, beleza? Vamos dar um giro agora. Ó, a tensão... Ela vai chegar, aproximadamente... 15, 18... 18 volts. A lâmpada... Não vou conseguir girar com a outra mão. Dá mais um giro aqui. Vou colocar a lâmpada mais para cá. Aí, pessoal. Eu só consegui... A corrente que ele está gerando... É uma corrente de 300 miliamperes. Eu preciso fazer as contas ainda para ver... Olha lá, deu mais de 300 miliamperes. Um pouquinho mais de 300 miliamperes. Parece que é pouco. Mas se... Se fizer as contas... Por um minuto ou por uma hora... Vai dar bastante potência aí. Gerador bom. Mas a gente está precisando colocar as outras bobinas e aprimorar ele. Beleza, pessoal? Se você gostou, inscreva-se no canal. Dá um clique no joinha. Toque no sininho. Para você receber as notificações do canal. Até mais. Tchau, tchau.